O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. E unidos na fé nos encontramos, semana de oração pela unidade dos cristãos, nessa novena que estamos fazendo ao Divino Espírito Santo. E Maria estava reunida com eles, em oração no cenáculo, na vinda do Espírito Santo e dos seus dons. E olhando para a imagenzinha querida, ao invocar a sua proteção, ao contemplar a sua imagem, vemos ali o convite expresso nas suas mãos postas em oração, para que sejamos também pessoas de fé. E é assim que aqui nos encontramos, e eu quero convidar você, devoto, para que apresente também o Seu pedido. Aquela graça que você está precisando, você que ligou para nós, você que está enviando as mensagens, as fotos, tudo isso nós queremos colocar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. E queremos pedir aquela graça diária dessa novena, de receber em nossa vida o perpétuo amor da Mãe Aparecida. E é em nome da Trindade que nós nos reunimos. Estamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a mão no seu coração, o que é que o coração está solicitando, o que é que o coração está sentindo. É hora de pedir. Agradeça também. E é hora de interceder. Quem está perto, quem está longe. Hoje, o devotão falou tão bonito para nós, naquela história, né? Daquela moça que foi confessar-se com São Felipe Neri. E ele aí disse para ela, olha, cuidado com a língua. Não vamos espalhar maldade, mentira. E às vezes tem alguém que você está precisando perdoar. Ou alguém que você está precisando falar bem da vida da pessoa. Pense aí no seu coração. E é na força da oração que nós vamos nos unir cada vez mais. Nós vamos encontrando caminhos de santidade. Recolhendo o seu pedido, coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos. E peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. Mãe Aparecida são tantos filhos acompanhando e rezando com festa novena. Abençoai, protegei, intercedei pela vida, pelas famílias, pelo lar de todos. E nós pedimos pela nossa grande família dos devotos. Você que é da campanha dos devotos. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua fidelidade. Em mais um mês, o mês Mariana. Persevere conosco, esteja com a gente. Esteja unido a esta nossa missão que não pode parar. Graças a sua doação, a sua colaboração. Por isso, rezamos por você, que é da família Campanha dos Devotos. E rezamos com as mensagens do WhatsApp, né, Beth? Muitas mensagens chegam pra gente. Que bom que você mandou a sua mensagem, viu? Nós temos aqui, olha, de São Paulo, capital, a Luciana. Bom dia! Peço bênção e proteção pro mundo inteiro, pro fim dessa pandemia. Que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com seu manto azul sagrado. Oração também por minha tia Maria, que está em tratamento contra a câncer. E vai passar agora por um auto, por um outro transplante. Que Nossa Senhora Aparecida ilumine. Amém! Rezamos por você, por sua tia. Viu, Luciana? Ah, que lindo, olha, também uma presença aqui da família toda. Quando vieram aqui no Santuário Nacional. Nossa, que foto alegre, todo mundo sorridente ali. Com certeza foi um dia muito especial pra vocês, né? Lá de Mangaratiba, Rio de Janeiro, a Marcélia. Bom dia, peço oração pela saúde de meus queridos pais que moram comigo. Eles têm 92 anos a mãe, 96 anos o pai. Olha que bênção, gente! E também por minha saúde, para cuidar deles. Estamos respeitando a quarentena. Será que tem fotinha também? Pra gente conhecer? Ah, meu Deus! Que alegria vê-los assim, né? Tão bem, com saúde. Com sorrezinha disfarçada ali do seu pai. Que Nossa Senhora realmente visite vocês, proteja, viu? Com o seu manto sagrado. De Carapicuíba, São Paulo, a Monique Moreira. Bom dia, peço oração pela cura da minha mãe, Elizabeth, que está internada com Covid-19 e hoje foi testado e deu positivo. Porém, continuamos agradecendo a Deus e Nossa Senhora Aparecida pela restauração da cura da minha mãe e por todos nós. Amém! Monique, nos unimos em oração por você. Pela mamãe Chará, né? Elizabeth também. Olha que legal, gente! Tá aí mãe e filha. Estamos rezando por vocês, viu? Que venha essa cura. Que venha pra estatística da cura. Vai ser muito bom. E o Edson de Sorocaba também com a fotinha no Santuário Nacional. Bom dia! Peço muitas orações e bênçãos pro meu filho Luiz Antônio, que está internado em coma desde o dia 18 de maio com Covid-19. Ele é de Sorocaba, São Paulo. Então, esse é o nosso grande pedido, né? Que o Senhor agora visite, juntamente com os seus anjos, com a presença de nossa mãe, todas as pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia. É o que a gente mais pede. Eu acho que é a grande intenção dos tempos atuais, que passe logo essa pandemia e que as vidas sejam restauradas pra gente continuar, né? Agradecendo a nossa gratidão sempre, né irmão Alain? Amém, Bete! É isso mesmo, viu? Vamos colocar tudo isso no coração materno de Maria. Essas pessoas que estão sofrendo, são mais de 21 mil mortes, 21 mil vidas, 21 mil famílias que estão vivendo, enfrentando esse tempo do luto, da dor. Queremos rezar por vocês, meus queridos, essa novena de Aparecida. Os profissionais da saúde, pelo fim dessa pandemia e queremos rezar por aqueles que estão sendo diagnosticados com o Covid-19. Nós vamos vencer. A vida vai vencer. Vamos confiar tudo isso no coração materno de Maria? Ó mãe querida, acolhei e intercedei todas estas fotografias, estas mensagens, os telefonemas, as extensões que chegam aqui em vosso santuário. E acolhei as nossas súplicas. Por isso, clamamos a vós. Ó mãe, amparai os idosos. Maria, acolhei e desprezamos. Maria, acolhedemos a vós. Maria, acolhedemos a vós. O Mãe, dirigi nossos jovens. Maria, acolhedemos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós Lá no céu, rogai a Deus por nós Amém, Mãe Aparecida, que assim seja E agora a reflexão aqui na novena de Aparecida Com a sua Bíblia na mão Abra aí por favor no Salmo 71 É o que a Bete Ribeiro vai proclamar para nós Vamos sempre pedir o Espírito Santo Para nos iluminar na meditação da palavra Em vós me refugio Senhor Não seja eu jamais envergonhado Por vossa justiça libertai-me e resgatai-me Prestai-me atenção e salvai-me Seja para mim um rochedo hospitaleiro Onde possa sempre refugiar-me Ordenaste que eu seja salvo Porque sois minha rocha e minha fortaleza Queridos, o Salmo nos garante O nosso refúgio está no nome do Senhor Não há nada acima dele Ele é a plenitude universal É em nome dele que nós nos encontramos Que nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome dele que nós queremos praticar também as nossas ações do dia a dia Por quê? Ele liberta, ele resgata, ele salva Ele presta atenção em nós Vamos confiar É o rochedo que nos abriga É a nossa fortaleza O Senhor reza por nós O Senhor reza por nós Tenha esta certeza Por mim Por você E isto vai nos transformando interiormente Que graça que a vida de oração Que a espiritualidade Ora para que saibamos enfrentar sem medo As dificuldades e incertezas do nosso tempo Sejamos mais unidos como cristãos Para viver a alegria da fé Para dar testemunho do Espírito do Senhor Que nos anima a cada dia Confiemos nesse poder divino Na sua graça E na sua bênção E a bênção da água A bênção para você e sua família A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja com todos Ele está no meio de nós Ó Pai de bondade Nós te pedimos Derramai a vossa força divina Sobre esta água Que aqui e agora apresentamos E vossos filhos a têm em suas casas Que ela nos purifique Que ela nos cure De todas as enfermidades Dando saúde física, espiritual e psicológica E a bênção para todos que estão nos acompanhando Por intercessão da Mãe Aparecida Que venha a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém!